Nossa Senhora, que dê a mão, do lado do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu coração. Nossa Senhora, que dê a mão, do lado do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, lugar divino. Nossa Senhora, que dê a mão, do lado do meu coração, da minha vida, do meu coração. Nossa Senhora, que dê a mão.